Pessoal, vamos falar sobre o Bitcoin no Canadá que disparou de preço depois da proibição do estado de emergência do Trudeau. Vamos entender esse negócio? Eu vou aproveitar e vou dar uma atualizada na situação lá do Canadá. Essa notícia foi sugerida por NFT de Mamaco, Rei Voluntário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, está todo mundo sabendo o absurdo que está acontecendo no Canadá. Justin Trudeau apavorado com o fato de que a população está apoiando os caminhoneiros de forma incisiva, que todo mundo percebeu que não era uma minoria que estava protestando. Ao contrário, minoria é o Trudeau e os pandemínios que ainda restam por lá, que ninguém mais aguenta essas medidas de pandemia lá e em nenhum outro lugar do mundo. Bom, enfim, desesperado para acabar com esse bloqueio de caminhoneiros, o Trudeau lançou um estado de emergência totalmente inconstitucional, ilegal. Eu expliquei para vocês isso no último vídeo, que não tem a situação necessária para lançar aquele ato. Qual que é o problema? Porém, como o partido dele é o maior partido na Assembleia lá do Canadá, não tem ninguém para ir lá e proibir ele de fazer isso. Então, no final das contas, ele lançou essa onda de emergência e isso está valendo, infelizmente, pelo menos por sete dias. Em tese, em sete dias tem que ter uma votação na Assembleia lá para decidir se isso continua válido ou não. Mas é aquele negócio, a expectativa dele é que em menos de sete dias ele já tenha resolvido essa questão dos caminhoneiros. Enfim, mas é lógico, o que ele fez de fato com isso daí? O que ele conseguiu de fato com essa história? Bem, é fato que isso torna a situação complicada. Por quê? Porque autoriza a polícia a prender qualquer um e confiscar o caminhão. Ou seja, confisca o caminhão da pessoa. É realmente uma situação complicada para os caminhoneiros agora. Mais do que isso, a primeira coisa que ele fez foi começar a bloquear contas de pessoas que estariam ajudando os caminhoneiros. Não apenas as contas daquelas pessoas que receberam o dinheiro dos caminhoneiros, que seriam as associações de caminhoneiros lá, mas também contas de pessoas que eventualmente doaram para os caminhoneiros. Então, você tem aqui uma situação em que o ministro da Justiça do Canadá falou que Trump suporta. Se você é um apoiador de Trump, você já pode ficar preocupado com conta bancária congelada. Ou seja, o governo está roubando as pessoas de qualquer jeito. Ah, não gosto de você. Você é um adversário político. Eu vou aqui, eu vou sequestrar o seu dinheiro. Eu vou pegar o dinheiro da sua conta. É um reino de terror mesmo. O cara está inventando tirar dinheiro das pessoas aleatoriamente. O que aconteceria nesse caso? Óbvio, o que aconteceu foi justamente que o pessoal começou a usar o Bitcoin. Evidente que sim. Você percebe o risco que você tem hoje de um governo autoritário começar a limitar o seu acesso a dinheiro. É o que eu estou falando para vocês. Esse é o caminho que vai acontecer, que vai levar inevitavelmente à adoção do Bitcoin mundialmente. Por quê? Porque toda vez que um governo autoritário começar a se sentir incomodado e começar a exigir das pessoas a atitude A ou B, se não eu tiro o seu dinheiro, acabou, meu amigo. Quer dizer que o dinheiro aqui não vale mais. A única alternativa da pessoa é partir para o Bitcoin. O que está acontecendo lá no Canadá está acontecendo no resto do mundo todo, ou vai acontecer no resto do mundo todo, à medida que os governos forem ficando mais desesperados e resolvam punir a população com congelamento de conta de banco. O Bitcoin subiu muito lá no Canadá. O governo canadense fez o quê? Ele botou uma lista, um blacklist de endereços Bitcoin. Ou seja, as corretoras lá, as exchanges lá, elas estão proibidas de transacionar determinados endereços Bitcoin. Veja, isso é uma coisa que pode parecer até efetivo se você parar para pensar. Ah, não? Então, como é que o caminhoneiro vai comprar alguma coisa numa padaria? Vai comprar um cafezinho na padaria? Porque, no final das contas, ele teria que transferir esse dinheiro para uma corretora, da corretora transferir para a dólar canadense, o dólar canadense consegue comprar o cafezinho na padaria. Então, ou seja, nesse caso, ele não conseguiria fazer essa transferência, porque como passa por uma corretora autorizada, ela faria um blacklist desses endereços e ele não conseguiria comprar o café na padaria. Qual é o problema dessa história? O problema dessa história é que já tem vários estabelecimentos que aceitam o Lightning Network. E o Lightning Network tem um grau de privacidade muito superior. Então, o cara está com o endereço Bitcoin dele travado, mas ele transfere isso para uma conta Lightning Network em outro lugar e consegue fazer a compra do cafezinho dele na padaria, porque o cara do cafezinho da padaria... Porque, veja, poderia ser um problema. Se o cara comprasse na Mainnet, o cara que está vendendo o cafezinho na padaria... Entenda, o cafezinho na padaria significa qualquer coisa que o cara quiser comprar, né? Mas o cara que está recebendo o dinheiro do caminhoneiro, ele poderia ficar com receio. Ah, eu vou receber esse dinheiro que vem de um endereço marcado pelo governo, depois eu não vou conseguir transformar isso em dólar canadense. Eu prefiro não vender para você, poderia achar isso. Mas com a Lightning Network, você tem um grau de privacidade que ele não tem como saber disso. Então, no final das contas, não tem problema, você acaba conseguindo transacionar esse Bitcoin da mesma forma. E o que está acontecendo? É verdade, os lojistas que não gostam dos caminhoneiros não vão aceitar Bitcoin, não vão aceitar pagamento dessa forma, porque não querem se intrometer nessa confusão. Mas tem muito lojista que está apoiando os caminhoneiros, tem muita gente que topa vender as coisas para os caminhoneiros. Até porque são clientes, estão pagando, em uma situação dessa, é ótimo para o lojista. Então, meu amigo, pode ter certeza que vai ter gente que vai aceitar transacionar com os caminhoneiros. E esse bloqueio de endereços, Bitcoin e coisa e tal, é uma besteira, porque em última análise você joga isso em um anonimizador da internet e pronto, resolve o problema. Ah, mas o Fed americano, o FBI, ele fez uma ligação, conseguiu transacionar, porque os caras lá foram burros, eles quiseram passar um monte de dinheiro num anonimizador. Se você passa um monte de dinheiro num anonimizador, você deixa claro na outra ponta. Por quê? Porque é muita grana que sai na outra ponta, você não pode fazer isso. Você tem que quebrar a coisa de forma pequena. O número de entradas do mesmo tamanho da sua tem que ser comum naquele anonimizador. Então, você conseguiria fazer isso também com Bitcoin, não tem problema nenhum. Então, no final das contas, essas medidas que eles estão tomando contra o Bitcoin aqui, é bom a gente ficar sabendo, porque a gente fica sabendo já como é que vai ser no futuro, quando o governo brasileiro, por exemplo, quiser dar uma de autoritário aqui no Brasil, quiser proibir o Bitcoin, quiser proibir um protesto congelando o Bitcoin, a gente já sabe que vai ser isso daqui. Eles vão marcar os endereços de Bitcoin como ilegítimos, e aí vocês não podem, nenhuma corretora nacional poderia transacionar isso. Aqui no Brasil, certamente a Binance faria a troca tranquila, porque a Binance não está no Brasil, então eles não teriam como forçar a Binance. Eu não sei se o pessoal lá do Canadá tem acesso à Binance. Se eles tiverem acesso, então, enfim, não interessa. O fato é que totalmente inefetivas as medidas que o governo canadense está tomando para evitar que o pessoal use o Bitcoin para comprar as coisas. Repara, na verdade, eles estão ajudando, porque eles estão mostrando a seguinte situação. Olha só, o governo, o dinheiro governamental não é mais confiável. A qualquer momento, o governo pode tirar da sua conta. Meu amigo, se o pessoal do Bitcoin quisesse fazer uma propaganda, não teria feito melhor, tem que dar um prêmio para o Justin Trudeau de ajuda à Bitcoinização mundial, à super Bitcoinização. Enfim, isso que está acontecendo lá, o Bitcoin subiu de valor lá no Canadá, o pessoal continua usando no Canadá, e vamos ver, deu uma diminuída no comboio. Eu vou falar isso em seguida, se você olhar aqui, o pessoal está falando aqui que houve diminuição no comboio, porque evidentemente muita gente ficou com medo, é aquilo que eu falei para vocês, era esperado. Tem muita gente que vive do caminhão e coisa e tal, e com a polícia podendo confiscar o caminhão do cara. De fato, o comboio diminuiu bastante. Você via a cidade inteira tomada, agora você tem alguns poucos caminhões que restaram, mas alguns poucos caminhões restaram. O resto do pessoal resolveu bancar a coisa até o final. Cheio de gente lá. Tem lugar em que a polícia apareceu para prender as pessoas, e o pessoal se deu os braços para não deixar ninguém ser preso e coisa e tal. Então, continua o protesto, muito menor do que estava antes. É verdade, eu imaginei isso, como eu falei para vocês, eu não culpo os caminhoneiros que desistiram da briga, cada um sabe até onde pode arriscar a sua vida, e não tenha dúvida nenhuma, lutar contra o Estado é arriscar a sua vida, em última análise, é isso. Então, o direito do risco, de saber até onde vai o seu risco, é de cada pessoa. Já está mais do que claro, o propósito do protesto já está mais do que claro, já mostrou, já expôs o Trudeau como ditador que ele é, como ditadorzinho de merda, filho de ditador de merda que ele é. Enfim, e agora um outro problema está acontecendo. Como eu falei para você, o pessoal está bloqueando conta lá no Canadá, aleatoriamente, praticamente. Qualquer pessoa que tenha alguma ligação, que o pessoal suspeite que possa ter ajudado, eles estão bloqueando a conta da pessoa. O que está acontecendo? Se você está no Canadá, o que você faria nessa situação? Lógico, você tira o dinheiro da conta, dinheiro vivo, o governo não tem como bloquear, tira notinha uma em cima da outra ali no caixa eletrônico, e o que a gente está começando a ver explodir lá no Canadá, é justamente um monte de aviso de que estamos sem dinheiro, o ATM não está funcionando. E mais do que isso, ontem à noite, os três maiores bancos do Canadá estavam offline. O Royal Bank, o BMO Bank of Montreal e o Cibbank estavam todos fora do ar. Você não conseguia fazer transferência, não conseguia sacar dinheiro, não conseguia fazer nada. Tem gente falando de uma corrida aos bancos no Canadá. Isso é uma coisa muito preocupante para esse pessoal. eles podem ter iniciado mesmo uma corrida aos bancos. O que é uma corrida aos bancos? Vocês sabem, os bancos não têm todo o dinheiro físico, nota em cima de nota, do que está depositado no banco. Se todos os correntistas, isso acontece em qualquer lugar do mundo, até aqui no Brasil, se todos os correntistas forem lá e sacar o dinheiro, o banco simplesmente não tem notas suficientes para dar para todo mundo. Então, o que acontece? Olha como é que tem um efeito de risco nisso daí. As pessoas pensam assim, caramba, está acontecendo uma corrida aos bancos, então eu vou sacar o dinheiro para sacar antes de todo mundo para eu ter o dinheiro e coisa e tal. E isso faz com que mais pessoas queiram correr aos bancos. Ou seja, o mero risco de haver o problema acaba causando o problema. É verdade que existem lá regulamentações, como existem aqui no Brasil também, regulamentações que impedem que as pessoas saquem muito dinheiro de uma vez só. Você consegue contas pequenas, você consegue ir lá e sacar a sua conta. Mas o banco sabe que o problema deles são os grandes correntistas, o pessoal que tem muito dinheiro, e esse pessoal não consegue sacar em dinheiro. Por quê? Porque tem limitação de saque diário. Ainda assim, certamente, vai causar um problema aí. Porque está todo mundo com medo de ser confiscado pelo governo canadense, de ter os fundos congelados. Então, ou seja, está todo mundo tentando tirar dinheiro dos bancos canadenses. Isso pode gerar uma situação muito complicada mesmo. Tem gente querendo transferir para dólar, querendo transferir para bitcoin, querendo transferir para um monte de lugar. Tirar do dinheiro canadense, ninguém mais quer esse troço. Virou moeda podre. Muito triste o que está acontecendo com o Canadá, realmente. Realmente, mostrando, virou um país de terceiro mundo, com o bosta do ditador filho bastardo do Fidel Castro, mostrou a que veio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.